Mulheres empoderadas contam suas histórias nesta série, suas vidas e seus projetos viram temas principais e trazem visibilidade a essas mulheres que, na sua grande maioria, morreram no anonimato. Feminidona tem como missão trazer mulheres que foram pioneiras em determinadas áreas, mas que foram escondidas ao longo da história, assim abordando a relevância de seus trabalhos não apenas para a comunidade feminista, mas também para todo o mundo. Nesta primeira temporada, revelaremos quatro mulheres do século XIX e XX que, para a grande maioria das pessoas, são pouco conhecidas, porém que fizeram grandes trabalhos de extrema importância para o cinema e a fotografia, e que, infelizmente, tiveram grande parte de suas obras perdidas ao longo da história. Alice Gui, Carmen Santos, ambas cineastas, Margaret Bookwhite e Hannah Hoare. Prazer, eu sou a Paquita e meu papel aqui é ler os diários dessas quatro mulheres, revelando, assim, suas trajetórias e projetos ao longo de suas vidas. Bem-vinda ao Feminidona, por trás das câmeras. Hoje, lerei o diário de Margaret Bookwhite. Querida amiga, sou Margaret Bookwhite, sou fotógrafa e vou revelar meus dias por aqui. Estava me lembrando da minha infância. A fotografia sempre esteve em minha vida. Desde pequena e minhas melhores brincadeiras, fotografava tudo ao meu redor. Na época, usava uma caixa de charutos para fazer de conta que era uma câmera. Adorava ajudar meu pai no laboratório. Se pudesse, revelava todas as fotos tiradas por ele. Que saudade tenho de Nova York. Querida amiga, parece que foi ontem que estive na Universidade de Michigan. Tempos bons, eu diria. Fotografei muito para o anuário da instituição. Como o tempo passa rápido, foi logo após minha conclusão de curso que voltei para Cleveland. E reencontrei minha amada família. Que saudade eu estava. Logo cresci, montei meu estúdio, onde fotografava casas e jardins. Mas no meu tempo livre, gostava mesmo era de fazer imagens de parques industriais e fundições. Diferente não, mas eu amo. Logo chamei a atenção de grandes industriais de Cleveland. Eles até me convidaram para fotografar seus empreendimentos. Acredita? Querida amiga, não demorou muito para Henry Luce ouvir falar de mim. Me sinto honrada. Ele me apoia tanto profissionalmente. Estou trabalhando muito e meu esforço tem valido a pena. Querida amiga, decidi fazer uma loucura. Os editores não acreditavam que eu conseguiria tal proeza. Mas aqui estou eu. Estou escrevendo da Rússia. Como os editores não acreditavam que eu passaria pela fiscalização da fronteira russa, me enviaram para Berlim. Porém, ao mostrar o meu portfólio, impressionei um dos oficiais da fronteira. Que liberou minha passagem e instruiu alguns cidadãos a me auxiliarem no que fosse necessário. Não pensei que seria assim. Estou surpresa. Em tempos de expansão e revolução industrial e cultural, imaginei que seria difícil. Mas para minha surpresa e surpresa de meus chefes, poderei trabalhar por aqui. Estou com planos para um fotodocumentário sobre a Rússia. Querida amiga, já se passaram cinco semanas e viajei por quase todo o país. Fotografando barragens, fábricas, trabalhadores e entre outras coisas. Acho que já tirei muito mais do que mil fotografias. Querida amiga, trago uma notícia maravilhosa. A revista New York Times publicou seis artigos sobre a viagem junto com minhas fotografias. Estou muito feliz. Querida amiga, Henry Lucy confia tanto no meu trabalho que abriu uma revista chamada Life. E me convidou para ser foto jornalista dela. Quem diria? Eu, a primeira fotógrafa mulher a trabalhar na revista de Henry Lucy. Em um meio tão masculino. Estou feliz e ansiosa com essa nova etapa na minha vida. Querida amiga, estou em Nova York novamente. É bom voltar ao lugar onde nasci. A primeira capa da revista Life já está pronta. E adivinha que imagem eles escolheram? Isso mesmo. A minha. Estou orgulhosa. Mal posso esperar para as próximas coberturas que farei. Querida amiga, faz um tempinho que não escrevo. Estou na Rússia novamente. Dessa vez as notícias não são tão boas. A segunda guerra mundial chegou. Estava trabalhando para Life quando fui surpreendida por bombadeios em Moscou. Fui a única fotógrafa estrangeira no local. Querida amiga, ainda aqui. Sou a primeira mulher fotógrafa de guerra. Mas não é tão bom quanto parece. Consegui estar no fronte de batalha da guerra. Retratei cenários de soldados nas mais diversas situações. Campos de extermínio nazista e muitas outras coisas. Querida amiga, quatro anos se passaram e eu continuei a fotografar cenários de guerras. Desde os mortos nos campos de concentração a líderes. Cheguei a voar nos bombardeios americanos durante os ataques para registrar as imagens da destruição. Também fotografei os anos da grande depressão nos Estados Unidos. Querida amiga, a Life me enviou para a Índia e Paquistão. Tive o privilégio de fotografar Mahatma Gandhi. Que honra! Cobri uma entrevista, porém uma notícia triste recebi horas depois. Gandhi havia sido assassinado. Querida amiga, anos se passaram e eu continuei cobrindo guerras como a Guerra da Coreia e na África do Sul. Minha jornada continua e meus cliques também. Estou feliz com toda a minha trajetória até aqui. Margarete foi a primeira mulher a ter permissão para fotografar nas zonas de combate durante a Segunda Guerra Mundial. O que a tornou a primeira correspondente de guerra do gênero feminino. Outra documentação importante que a fotógrafa realizou na década de 40 foi a Partição da Índia e Paquistão. Onde fez a icônica foto de Gandhi. O mesmo infelizmente foi assassinado horas após o registro. Durante suas diversas viagens pelo mundo, a fotógrafa estava também documentando a vida das mulheres. Através de diversos aspectos. Na Índia e no Paquistão, fotografou mulheres que começavam a ser ativas em suas novas nações. Na União Soviética, trabalhadoras que exerciam atividades pesadas no campo e na indústria. Além disso, ela produziu estudos sobre o árduo ambiente dos mineradores na África do Sul. Logo após estar na Coreia, Margarete teve seus primeiros sintomas de mal de Parkinson. O que a obrigou a diminuir o ritmo de trabalho. Em 1971, aos 67 anos, a fotógrafa faleceu em decorrência da doença. Margarete Burke-White foi uma fotógrafa com marca importante dentro da história da fotografia. Foi considerada pioneira em diversos segmentos. Especialmente por ser uma mulher ocupando um espaço que era majoritariamente masculino. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de repórter fotográfica das revistas Life e Fortune. Além de ter sido a primeira fotógrafa ocidental autorizada a trabalhar em território soviético na década de 1930. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho